Vamos lá, clã. Agora é hora do sorteio, então. 100 dólares na conta de algum inscrito lá no CSGONET usando o cupom ATOR que vai pra 140 dólares. Boa sorte a todos. E a única regra de participar desse sorteio é ter Steam sem Steam Guard padrão e poder receber faquinha no seu inventário, que a gente vai profitar na sua conta, se Deus quiser. Parou? Parou. Sora MF. Sora MF, tá aí? Ó, vamos depositar aqui agora na conta do inscrito. Usando o cupom ATOR, é claro. O cupom ATOR que dá 40% de bônus, como vocês sabem. Vou depositar a bagatela de 100 dólares aqui pra ele agora. Padrão, 100 dólares vai virar 140 por causa do cupom ATOR. 140 dólar. Ó, só usa o cupom do salão. Já depositou algumas vezes, vamos que vamos. Lembrando, você que já usou alguns cupons, você deve saber, né? Mas tá rolando sorteio de 14 facas dóporas, 36 mil reais no total. Agora eu depositei 100 dólares na sua conta. Isso significa que você tem 100 chances de ganhar esse sorteio. Porque a cada dólar é um ticket pra ganhar esse sorteio. 10 dólares, 10 tickets. 100 dólares, 100 tickets. Sorteio de 14 facas... Cara, atrapalha, eu perdi o raciocínio, tá bêbado. 14 facas dóporas, 36 mil reais. Vamos lá. Aprimoramentos. Vamos tentar pegar pra ele uma Shadow Doppler. Foda-se. Por que tu tá rindo, Gu? Vamos pegar essa faca com 3%. Mano, eu vou tentar pegar essa faca pra ele com 3% de chance. Foda-se. Vou dar uma arriscadinha maior nessa aqui, só como quem não quer nada. Ah, porra! Esqueça tudo, é su, irmão. Eu falei, deixa eu dar uma arriscadinha aqui, como quem não quer nada. Tá lá, tá lá, porra. Não pegava, pô. Aqui o Probable Fair aqui, ó. Precisava de 11%. Tá lá, irmão. Shadow Dagger Stop. Depositei 100. Já pegamos uma faca de 140. Isso é cupom atorno. CSGO.net. 40% de bônus. E ainda temos dinheiro pra pegar uma luvinha pra tu, tá? Ainda temos dinheiro pra pegar uma luvinha pra tu. Temos verba pra tentar, tipo... Essa daqui. Vai. Será? Caralho. Seria muito bom, velho, se desse bom isso daqui. Não, o modo rápido acaba rapidinho. E não muda porra nenhuma. O dia da bomba, o dia da bomba. É. Mas pelo menos garantir uma faca, pô. Mano, garantir uma faca. Uma Shadow Dagger Doppler. Depositamos 100 doll. Saímos com uma faca de 150 doll. 140 doll. Vamos pra caralho. Parabéns, irmão. Ganhou aqui, ó. Isso é cupom atorno. Isso é CSGO.net. Vamos jogar... Ó. Malvadão. Ó o malvadão. Ai, fala do malvadão. Um dólar virou uma faca. Fala do malvadone. Aí ele vai tentar pegar a Glock. Não tá conseguindo, né? Eita, voltou a faquinha dele. Vou pegar essa Lore, então, né? Eu queria muito dar uma luva pra ele. Porque eu vi aqui que ele depositou algumas vezes usando cupom a furo, velho. Papo 10. Vou colocar mais 50 doll pra ele. Vou em busca da luva. Na moral. Seria muito uma luvinha pra ele. Papo 10. Papo 10. Paulão, chegou a faca. Eita que chegou a faca. Deixa eu aceitar aqui pra tu, irmão. Tá aqui, ó. Testado em campo. Stat track? Uh, stat track. E aí, luvinha? Tá lá. 800 reais. 500 pontos, tá? Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Eu gosto muito dessa luva, velho. Em dezembro de 81. Olha essa luva. Mano, essa luva nessa faca é muito foda, velho. É Lore, é muito foda. Não, mas essa daqui em específico eu acho muito foda essa Shadow. Muito, 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 muito foda. Papo 10. Eu gosto muito dessa luva. Muito, dessa faca. Muito, muito, muito. Entrou 70 doll do menino aqui. Vamos em busca da luvinha. Glove. Mano, tem que dar uma luvinha de um 100 doll pra combinar com aquela... Ó. Ó. Esse aqui. Isso aqui não tem como dar errado, não, viu? Como dar errado? Não. Vamos lá. Vamos lá. É em Deus. Não foi no primeiro turno, mas foi no segundo. Não foi, você falou. Ele falou. Não foi no primeiro turno, mas no segundo foi. No segundo foi. Mano, porra. Aqui já acabou. Foi tomar, meu filho. Tá me fudendo. Caralho, meu irmão. Esqueça tudo. 3 dólares virou a luva de 92. Tá que pariu. Esqueça tudo, velho. Mano, ainda dá pra tentar pegar aqui pra ele uma casinha humilde de uns 20 doll só pra encher o inventário dele. Porra, essa daqui é... Nossa, essa daqui vai tá toda fodida. Essa daqui vai tá bonita. 1, 2, 3, 20. Pegamos a cana. Aquele jeitão. Já tamo com uma faquinha lore, uma luvinha amarela, uma casinha meio amarela, uma... Alp-morte. Amarela é mesmo, ó. A pau pro Gu, então. Quem aí tá podendo fornecer o pau pro Gu? Tá fora, cara. O quê, pô? Ué, tu não gosta de brincar? Brincadeirinha? É, brincadeirinha. Toma. Ui, agora vem. Pô, você ganhou o pau. Tu ganhou o pau. Já pegamos uma luva, uma AK, um pau. Não, pega no pau aí. Que isso, porra? Não, não, não. Nada disso. A WP, porra. Sinto muito, mas pra combinar com o kit vai ter que ser M4x4. Um, dois, três, vinte e um ponto, sessenta e seis. Treze? Não vai. Aí, ó. E tenho certeza que se eu fosse no 22, tinha dado certo. O quê? Não, mas aí foi o treze errado. Olha lá, velho. Tô falando. Treze roubando na cara de palma, né? Caralho. Porra. Que legal, né? Não, treze aí. Tá vendo? Ah, vai no treze aí, ó. A merda que dá, tá vendo? Caralho, roubou muito agora, velho. É foda. Aí, ó. Era pra ser sua, viu, Sora MF? Pensa bem no dia... Trinta, né? Trinta. Pensa bem no dia trinta. O que que tu vai fazer? Eu não tô falando nada, né? Mas você já viu a merda que deu aqui, né? Caralho. Não, pensa. Agora, pera aí, ó. Pra salvar e o rolê, então. Vai. É, você já roubou, foi tudo mesmo? Calma, aí, calma. No treze. No treze. Nunca no treze. Vai no treze, meu irmão. Por favor, treze. Nunca pedi nada, então faz essa boa aí pra nós. Não, não é. Faz a boa, faz a boa, faz a boa, faz a boa, faz a boa. Gol, afinalmente. É o treze. Não, tá bom. Não, é isso. O que for aí que seja bom pras skins de CS. Bolsa CS, vamos. Aí, ó. God, God. Deu certo, né? Deu certo. Conseguimos, então. M4, Alpe, AK, Luva. E agora falta o quê? Desertigo. Amarela. Corintiano. Corintiano. Corintiano com treze. Nunca falhou isso aqui. Arena Lulão veio a partir disso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai tomar no... Treze não ganha nada, meu irmão. Ufa. Conseguimos aqui a Desertigo. Eita, nem veio. Vou pegar uma fama de pato, irmão. Caralho. Mano, inventário do maluco não tinha nada. Agora tem faca de 800 doll. Alpe de 40 real. 800 reais, no caso. M4 de 100 reais. Puta que pariu. Fizemos uma boa pra esse menino aqui, hein? Mas eu gostei de ganhar na conta dele. Ele já tinha depositado usando o cupom ATORA antes, né, velho? Eu depositei 150 doll de presente pra ele aí. Como quem não quer nada. Dobrou 97, mano. 97 virou no máximo skin aqui de 3 doll. 250 amarelinho aqui, ó. Cadê que não saiu nada que eu falei no microfone? Por que você tá mostrando o dedo pra mim, cara? Por que tu falou nada? Eu não falei nada, velho. Na gravata? Saiu no microfone. Tu saiu, cara. Mano, ganhamos aqui um monte de coisa pro menino, pô. Acredita que eu depositei agora usando o cupom GOD e não o cupom ATOR? Aí tu foi leigo demais, mano. Porque usando o cupom ATOR você participa do sorteio mensal, né, velho? Eu tô tremendo. O menino ficou muito feliz, velho. Porra, também ganhou uma luva, ganhou uma faca, ganhou uma K, ganhou uma FAMAS, ganhou uma P250, ganhou coisa pra caralho. Caralho, mas isso aqui foi a mais, hein? Acho que nem tá aparecendo mais aqui, mas pelo menos... Aqui, ó. Isso aqui foi a mais demais. Ó, tudo stat-trek, o inventário do menino, velho. Porra! Caralho, é a pau. Alpe, Alpe stat-trek, M4 stat-trek, FAMAS stat-trek, P250 stat-trek. Tudo stat-trek, porra. Até a faca é stat-trek. Porra, meu irmão. Caralho, full stat-trek, porra. A faca é stat-trek mesmo. Tudo stat-trek, porra. Caralho. O pau é stat-trek. Toda vez que ele usar esse pau aí vai... Vai comprar. Foda que se fosse o Gui ia ficar no zero eternamente. Porque você não mata de alco, porra. Porra, e o vendedor não vai mandar as skins, não? Vamos fazer o seguinte, ô... Matheus, depois você vem aqui e solicita, tá? A luvinha e a AK. Vou fazer o cálculo aqui de quanto que a gente conseguiu fazer com 150 dólares na sua conta. Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui esperando e... 800... Aí a gente pega aqui, 900 e pouco. Aí chegou a AK. Boa. Casinha. Chegou stat-trek também. Inventário full stat-trek pro menino. Foda-se. AK vale 60. A gente pega aqui 92,68. 92,68. 68,68. 500 reais. 969 mais 500 mais 60. Pegamos na conta do Flavião aqui, ó... 1.500 reais em dólares, que dá 278 dólares. Ou seja, depositamos 150 dólares na conta dele usando o cupom ATOR, que dá 40% de bônus. E retiramos 283 dólares. Esqueça tudo. Parabéns, meu lindo. Cupom ATOR no CSGONET. Agora o que vai ficar faltando mesmo é só ele retirar essa luvinha aqui. Não aposte. Não aposte. Retire. Até o momento pegamos faca stat-trek, alp stat-trek, m4 stat-trek, famas stat-trek, pd650 stat-trek, AK stat-trek. Tudo stat-trek. Tudo stat-trek. Esqueça tudo. Parabéns, meu lindo. E lembrando, se você for depositar no CSGONET, use o cupom ATOR que você ganha 40% de bônus. Vamos junto, meus lindos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho